Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto! Sobre rejeição, vamos entrar no assunto rejeição. Eu sempre bato na tecla que, tipo, todo mundo é rejeitado, mano. Não importa o quão ché de você seja, o quão destacado e gato e rico, todo mundo vai ser dispensado por alguém, vai ser rejeitado por alguém, exatamente porque os gostos são muito diversos e são muito individuais, tá ligado? Pode pegar um Neymar da vida, mano. Rico pra caralho, bem sucedido, famoso, tal, tal, tal. Vai ter gente que vai olhar e fala assim, mano, futebol não é uma parada que me encanta, não. Inclusive nem assisto. Neymar é aquele 10 lá, né? Tem gente que é assim, tá ligado? Só que a gente tá tão acostumado a achar que todo mundo não é rejeitado e só a gente é rejeitado, que a gente fica cada vez mais medroso em ser rejeitado, tá ligado? Mano, teve uma coisa que eu, tipo, não que eu adorei ver, mas eu achei legal ver. Uma vez um cara mostrou o direct de uma mina muito gata lá de Joinville e tava direct do Neymar e do Pombo, que ela nem abriu. Ela nem abriu o direct. Eu falei, caralho, fiado, confiante essa mina, hein, mano? Caralho. Que isso, que inveja. Que isso? Quem você pensa que é, tá ligado? Não, brincadeira. Mas você vê como esses caras são rejeitados. Meu irmão, se o Neymar é rejeitado, pode chegar naquela mina. Tá tudo bem ser rejeitado também, tá ligado? Por que as pessoas, você acha, é humilhante ser rejeitado? Por isso as pessoas têm tanto medo, tipo, dói num ponto da cabeça? Qual que é, no seu ponto de vista? Mano, ser rejeitado é uma parada do cérebro primitivo também, velho. É assim, tipo, a nossa criação, tipo, até muito, até, sei lá, dois mil anos atrás, três mil anos atrás, a gente vivia em tribos muito pequenas, cinquenta, sessenta, setenta pessoas. Certo. Então você tinha pouquíssimas opções sexuais ali naquela tribo. Pensa comigo, você vive numa tribo de cinquenta, você tem três opções sexuais na sua juventude. Se você faz uma grande merda, se você, tipo, é recusado por alguma menina, ela vai espalhar pras outras duas, você não transa. Se você faz uma cagada com o líder da tribo, ele te isola, você não se alimenta, não se protege, você morre. Então a parada de ser rejeitado, o medo da rejeição, remete ao cérebro primitivo, ao cuidado. Ó, eu não posso desagradar a tribo, eu não posso arriscar, eu não posso fazer isso e aquilo, entendeu? Então isso remete ao cérebro primitivo. E também a rejeição, ela, em alguma forma, causa uma dor no ego também. Já que a gente passou a infância inteira sendo validado e aceito pelos nossos pais, quando isso não acontece, rola um choque de realidade. Tipo, que porra é essa, mano? Como assim não? O que é não? Entende? E aí, só que isso que é muito bacana, a rejeição é uma parada muito, muito, muito acostumável, mano. Muito, tá ligado? Quanto mais rejeitado você for, mano, mais você percebe que você não morre. Mais você percebe que, tipo, isso faz parte da natureza da vida, da natureza humana. Você entende que os gostos são diversos, você não vai conseguir agradar a galera. E eu não tô falando de frase de Bíblia, nem Jesus é o gradador. Não, não é todo mundo, não é isso, não. É científico. Não dá pra agradar todo mundo, tá ligado? Não tem como. Aceite, não dá. Aceite. Não vai conseguir. Não importa quão bom, bem-sucedido, lindo e gente boa você seja. Vai ter alguém que vai olhar pra você e falar assim, não é meu tipo. Não remete coisas que eu gosto, tá ligado? E quanto mais você entende essa parada, mais livre você se torna, mano. Mano, se eu sou um cara que entende que eu vou ser rejeitado pelas pessoas, eu consigo chegar em todas as moé que eu quiser, mano. Exato. Por isso que o vendedor de loja, principalmente, esse cara é muito desenrolado, né? Exatamente, mano. Ele já entendeu que a pessoa falar não pra ele não muda nada na vida dele, a não ser não aumentar a comissão dele. Exatamente isso, mano. E, tipo, ele entende que nem todo mundo que entra na loja entra pra comprar, tá ligado? E, mano, existem um milhão de fatores que fazem a pessoa entrar na loja e comprar. E que, tipo, sei lá, desses um milhão, dez estão ao alcance dele. Sim. E a mesma coisa serve pra chegar aí, menina. A mesma coisa serve pra, tipo, gravar vídeo na internet, sabe? É uma coisa que eu sempre falo. O único controle que você tem sobre o outro é a sua atitude, tá ligado? Se você é educado, se você tratou bem, se você fez um esforço bacana pra despertar emoções positivas na pessoa e, ainda assim, ela não gostou, toca a tua vida, meu irmão. Vaza dali. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.